Aos 20 minutos da primeira etapa, Badé cobrou escanteio pela esquerda e colocou a bola na cabeça de Ney Mineiro, que em ótima fase, fez o primeiro da partida. Em contra-ataque pela direita, Ney Mineiro cruza para Guilherme, que cabeceia fraco para a defesa de Santiago. Aos 32, a cena se repete. Ney Mineiro arranca, chuta forte e no rebote encontra Guilherme sozinho na área para marcar o segundo gol do Nacional na partida. Na volta do intervalo, Ney Mineiro até marca de novo, mas o gol também é anulado.